Fala galera, beleza? Pessoal, tô trazendo aqui pra vocês de primeira mão o novo jogo da série aqui do canal. Pessoal, isso mesmo, vai ter série nova no canal. Vai ser série do PS5, galera. É, mano, um jogo que eu queria muito jogar. Mano, sem mais delongas, tá aqui. Nós vamos jogar o Assassin's Creed Valhalla para o PS5, galerinha. Como de praxe, né? Eu trago a nossa mídia física aqui, lacradinha, pra gente já deslacrar. Eu fiz algumas pesquisas também que eu quero estar comentando sobre o jogo, né? Eu sempre faço esse primeiro vídeo pra falar um pouco das minhas expectativas nesse jogo. Então eu sempre pesquiso um pouquinho e acredito que muita gente não sabe todos os detalhes, né? Então eu trouxe alguns aqui que eu vou ler pra vocês. Vamos lá, pessoal. Pra começar que o Assassin's Creed em si, ele é um jogo de RPG. Pra quem não sabe, é marinheiro de primeira viagem, tá chegando agora. Ele é produzido pela Ubisoft. E vamos lá. Ele é o sucessor do Assassin's Creed Odyssey. É o décimo segundo, ou seja, 12 títulos principais. Sendo que é o vigésimo segundo lançamento de Assassin's Creed. Mano, chega a ser surreal o cara ter falado que ele jogou todos os Assassin's Creed. Eu mesmo só joguei um até hoje. Esse vai ser o meu segundo Assassin's Creed que eu vou jogar. Esse Odyssey eu não joguei. É um jogo muito aclamado. O pessoal fala muito bem. E a continuação do Odyssey tá aqui com Assassin's Creed Valhalla. Ele é um jogo que foi lançado pro Google Stadia, pro Windows, pro PS4, PS5, pro Xbox One e pro Xbox X. Ele, usando uma história alternativa em Valhalla, o jogador controla Ivor, um guerreiro viking. Mano, viking tá na moda, né? Vamos falar a verdade. Todo mundo só fala de vikings, né? Restaurante vikings, série vikings do Netflix fez um puta de um sucesso. Tá bem na moda, tá bem bacana. O God of War novo vai vir também com uma pegada vikings. Então, eu acho que tem tudo a ver eu trazer esse jogo aqui pro canal neste momento. Então, seguindo, ele traz uma história alternativa em Valhalla. O jogador controla Ivor, um guerreiro viking, durante as invasões da Grã-Bretanha, no século IX. Ou seja, isso aqui vai ser um jogo bem, bem medieval, pessoal. Na jogabilidade, pessoal, os jogadores terão a opção de jogar de Ivor como homem ou como mulher. E poderão escolher a sua aparência física e equipamento. O combate foi alterado para permitir o uso de quase todas as armas. Também se espera que a mecânica do Visão Águia retorne na forma de um corvo, que será companheiro animal de Ivor no jogo. Maneiro, hein? O jogador pode usar o corvo para explorar as áreas próximas, como tinha acontecido em Origins e Odyssey. O jogo dependerá menos de um sistema de nivelamento tradicional. Em vez disso, se concentrará mais na seleção de habilidades por meio de árvores de habilidades. Selecionado pelo jogador enquanto Ivor avança no jogo. Os inimigos serão classificados com base na coleção de habilidades. As árvores de habilidades serão semelhantes às encontradas em The Witcher 3. Um jogo mega aclamado. Ou seja, galera, é só jogo de peso, mano. É só jogo de peso. É muita expectativa que eu tenho aqui dentro dessa embalagem. É muita expectativa. Tem Fallout 4 e The Elder Scrolls 5 Skiering. As escolhas dos jogadores por meio de opções de conversação ou jogabilidade terão impacto sobre os personagens. Suas alianças políticas contra os personagens que não são jogadores. Ou seja, galera. O jogo tem caminhos diferentes. Se você optar por fazer uma parceria, uma aliança com o cara A. Você não vai seguir para o destino B. Então você não vai conhecer os caminhos do B. Você não vai enfrentar os inimigos do B. Você vai seguir naquele cara ali. Entendeu? Então assim, são algumas coisas diferentes, pessoal. O jogo se passa mais precisamente em 873. Mano, isso aqui vai ser surreal. Jogar no PS5, na TV de 4K. Isso é top demais. Então vamos lá, galera. Estamos seguindo aqui, né? O jogo, como eu sempre falo aqui da capa, veio lacradinho. Não veio balançando, que eu fico muito feliz. Seguindo aqui, não sei se já vai dar para vocês verem. Achei a capa um pouco escura, pessoal. Bem sincero para vocês. Achei a capa bem escura. Não achei... Até que a frente é legalzinha, mas a parte de trás aqui é muito escura. Se torne um invasor viking lendário. Lidere invasões épicas. Desenvolva seu assentamento e estrutura e seu poder político numa missão em busca de glória. Inclui a missão bônus, a trajetória do bárbaro. Como eu sempre falo aqui os detalhes. Um jogador. Então não vai ter como jogar com mais de uma pessoa. No mínimo de 50 gigas de espaço no seu HD. Compatível com a função de vibração do DualSense. Tem compras no jogo. O que eu não curto muito. Eu acho que compras no jogo é jogo de celular, tá ligado? Mas vai haver compras no jogo. Os idiomas temos em português Brasil. Que eu fico muito feliz. E a legenda também. Aqui fala do som Dolby Audio. DTS Digital Surround. E sem mais delongas. Vamos abrir. Vamos ver aqui o que vai vir de bônus pra gente, né? Uma das coisas que eu gosto de comprar a mídia física. É que sempre vem um encartezinho. Continuando aqui, pessoal. Travou aqui a câmera. Vamos deslacrar. Vamos olhar o que tem aqui dentro, né? De brinde, né? Como eu estava falando. Geralmente vem uma arma, uma roupa. Geralmente vem algum brinde pra quem compra a mídia física, né? Então vamos olhar. Hoje eu estou sem aquele estiletezinho de... Abrir as capas, né? Quem acompanha o canal já conhece o nosso estilete. Tá aí. Sem um... Sem um plásticozinho pra... Dar reflexo, né? E... Nossa mídia física, graças a Deus, chegou toda certinha. Pessoal, sem estar solta de cara. Olha, não tem nenhum arranhão. Coisa linda. Já fala aqui que é pra maiores de 18. E aqui vamos olhar o encarte. Ubisoft Store Gear. Vem aqui só uma... Uma propaganda, nada demais. E aqui o que a gente vai ganhar. Tá aqui, ó. Usa o código abaixo para acessar conteúdo adicional. Código respira. A trajetória do Bárbaro que é a missão bônus. Vai ser isso que nós vamos ganhar, então. A trajetória do Bárbaro. Pessoal, é isso. Já vão instalar no PS5 agora. Já vão começar a fazer gameplay. E em breve começam as gameplays aqui no canal. Eu vou ter que redistribuir, porque hoje está tendo Sackboy no PS5. God of War no PS5. Mafia 3 Definitive Edition no PS4 Pro. Eu vou reformular os horários para incluir também. Eu não vou tirar nenhuma. Eu vou incluir também o Assassin's Creed Valhalla. Beleza? Galera, eu queria pedir ajuda de vocês. Comentam, compartilham. Desculpa, se inscrevam no canal. Que isso ajuda muito o canal a crescer, galera. Se inscreve aí. Deixa teu like. Valeu!